Dois homens foram presos suspeitos de fazer parte de um esquema de corrupção na prefeitura de São Paulo. Um deles é coordenador em uma subprefeitura. A operação tinha como alvo um mal que parece não ter fim. Fiscais da prefeitura da capital que exigem propina para a liberação de Alvaraz. O mais novo escândalo aconteceu na subprefeitura da Lapa. O coordenador de planejamento e desenvolvimento urbano, Rogério Marim, foi preso. De acordo com o Ministério Público, o suspeito exigia dinheiro para permitir a realização de festas nas ruas do bairro da Pompeia, próximo de onde fica o estádio do Palmeiras. O valor da propina variava de acordo com o tamanho do evento. Há menção sobre valores e há toda sorte de valores, de 30 mil reais, valores menores também. Os policiais estiveram também na casa do comerciante Agnaldo Biasioli. Polícia serviu o cumprimento de mandato. Abre a porta, senão vou adorar a porta. Agnaldo também foi preso. Ele não é funcionário público, mas segundo promotores, intermediava o pagamento da profina. Na casa dele e do coordenador da subprefeitura foram encontrados 12 mil dólares e 30 mil reais em dinheiro vivo. O local em que efetivamente foram encontrados chama atenção. Dentro do veículo, a pasta de trabalho, enfim, isso chama atenção. Valores significativos no veículo, 10 mil reais, enfim, ou mais até, isso chama atenção. O Ministério Público investiga também a subprefeita da Lapa, Fernanda Maria Galdino. Buscas foram realizadas na casa e no gabinete dela por ordem da Justiça. Fernanda foi nomeada pelo prefeito Ricardo Nunes em julho do ano passado. O que chamou a atenção dos promotores é que o esquema de corrupção teria começado logo depois disso. A prefeitura de São Paulo não se pronunciou sobre a investigação contra a subprefeita da Lapa, mas lamentou que servidores de carreira se envolvam em atos ilícitos. A prefeitura também disse que o funcionário detido já foi exonerado.